Música Nossa ideologia cano não pode parar Se prende ao nosso corpo a nossa mente é livre pra voar Me teleporta em algum lugar De praia deserta relaxando observando Sigo em frente consciente na mente uma vertente Proceder sempre crescer não se perder levar a frente Cabeça expande com pensamentos diferentes Ideias de futuro com o corpo no presente Cotidianamente buscando paz interior Tempos de ostentação quero ostentar o amor Eu sei de onde eu vim e sei pra onde vou Nossa ideologia nunca mudou Nova era tá sujeira difícil absorver Se juntar a dez cabeças não dá uma pra escrever Pode crer século 21 continuo firme e forte Verdade e realidade vai comigo até a morte Melhorando aprimorando descobrindo viajando Crescendo o desempenho sabedoria aumentando São Paulo zona leste cidade tiradentes Nasci fui criado fechado com gedredes Irmão cê tá ligado sempre à frente do tempo Exemplo lá de trás pra consertar alguns erros Original nos versos prossiga prossiga Ideologia sempre certa Nossa ideologia cano não pode parar Se prende o nosso corpo a nossa mente é livre pra voar Me teleporta em algum lugar De praia deserta relaxando observando o mar Nossa ideologia cano não pode parar Se prende o nosso corpo a nossa mente é livre pra voar Me teleporta em algum lugar De praia deserta relaxando observando o mar Regue o amor desapegue da dor do ódio do rancor O barco que naufragou o ego que te cegou Sua camisa dá volta por cima Só uma saída o senhor é meu guia O resto descomplica a bondade e somente habita Mostre o valor próprio a si mesmo Tu é crendo velho sempre me aconselhou Ideias que depois fez diferença obrigador Jamais desista, deixe de acreditar Se pode alcançar, determinado vá Sonho realizar, recompense irá chegar As portas vão se abrir, irmão deixa fluir É hora de agir, o melhor tá por vir Muitos verão rugir, o leão surgir Assim onda levar, feitiço se quebrar Sete ondas pular, purifica o mar no mar Leve como uma pluma, mente viajar Nossa ideologia cano não pode parar Se prende o nosso corpo a nossa mente é livre pra voar Me teleporta em algum lugar De praia deserta relaxando, observando o mar Nossa ideologia cano não pode parar Se prende o nosso corpo a nossa mente é livre pra voar Me teleporta em algum lugar De praia deserta relaxando, observando o mar Tchau, tchau